Oi pessoal, tudo bom? Então hoje para o Brinquedo de Ana Maria a gente vai ter uma coisa super deliciosa Claro né, sempre sempre tem uma coisa deliciosa, mas eu quis aproveitar essas semanas que a gente está tendo Que está friozinho de inverno e aquela chuva chata de tarde E aí eu não gosto de chuva particularmente, tem gente que gosta Mas aí uma coisa para você melhorar o seu dia já que está chovendo Ou melhorar o seu dia já que você gosta de chuva também É fazer bolinhos de chuva Então eu vou mostrar para vocês como que a minha vovózinha faz os bolinhos de chuva Que ela sempre faz desde que a gente era pequenininha Então para começar, em uma tigela de vidro, coloque um ovo, a clara e a gema E misture bem esse ovo com o garfo Misture bem, assim como se faz omelete, sabe? Vai mexendo, mexendo, haja força no bracinho para mexer tudo isso Brincadeira Mas aí acrescente 500 ml de leite e mexa bem Agora a farinha nós vamos acrescentar 2 xícaras e meia Mas a gente vai acrescentando ao longo da receita Então primeiro minha avó acrescentou 1 xícara de farinha E foi misturando bem com o resto da receita que já estava na tigela Agora ela acrescentou mais 1 xícara de farinha E mexe Vai mexendo Importante também 3 colheres de açúcar para a nossa receita ficar docinha Nossos bolinhos de chuva ficarem gostosos 1 colher rasa de fermento Para o nosso bolinho crescer E o resto que é a nossa meia xícara de farinha E mexe bem Agora você tem que mexer bem Para ficar bem homogênea a nossa mistura, a nossa massa E para ela ficar no ponto certo, ela ficar consistente Então você tem que mexer bem para ela ficar a massa que a gente quer Assim que ela estiver boa, estiver pronta A gente vai fritar Então coloque óleo numa panela e esquente o óleo Assim que o óleo estiver quente, abaixe o fogo E vai acrescentando a massinha A nossa massa, assim como a minha avó está fazendo Você vai colocando Ela não vai ficar com o formato exato Então você coloca mais ou menos umas 5 bolinhas 5 ou 6 bolinhas E vai fritando Vai virando de lado Para ela dourar dos dois ladinhos E assim que ela estiver dessa cor Ela já estiver bem douradinha, bem bonitinha Você pode começar a tirar Então você tira e coloca no papel toalha Para ela dar uma secadinha Para tirar um pouco do óleo E aí você começa tudo de novo De 5 em 5 bolinhas Você vai fazendo mais Até acabar a nossa massa Então vamos fritar tudo Agora que já está tudo frito A nossa cobertura vai ser açúcar com canela Então você mistura açúcar e canela numa tigela Assim, num potinho como eu estou fazendo Não tem uma quantidade certa Então você vai misturando até ficar a cor que você acha que está bom E aí você vai acrescentando os bolinhos de chuva Que não podem estar pelando Senão você vai queimar as mãos Mas também não é bom esperar esfriar muito E aí você vai mexendo bem eles dentro da nossa cobertura Para eles ficarem bem açucarados E bem gostosos Então você faz isso com todos E fica uma delícia Delícia Eu já até roubei uns e comi na hora Porque é muito bom Então vale muito a pena fazer essa receita Experimentar em casa Como vocês viram é super fácil E dá para alegrar o dia Não dá gente? É muito bom Então experimentem Agora que eu aprendi Qualquer dia que chover Hum... Já sei E como vocês estão vendo Eles ficam com formatos meio estranhos Eles não ficam redondinhos, bonitinhos Mas eles... Minha avó sempre falava na nossa infância Que eles pareciam um bichinho Esse parece um pato Então a gente sempre brincava De tentar adivinhar que bichinho que parecia os bolinhos Muito engraçado Então ele fica assim E fica uma delícia Olha como ele fica por dentro É muito bom Gostoso E vale a pena experimentar Viram como é fácil E fica muito bom Uma delícia mesmo E é aquela coisa que Não precisa ser feita só na chuva Mas você sempre esquece desse doce Quando chove Fazia muito tempo que eu não comia E aí Estava chovendo esses dias Aí eu fiz Nossa avó Se eu podia fazer bolinho de chuva Eu podia filmar, né? Nossa Fazia muito tempo que eu não comia bolinho de chuva E aí sempre teve essa coisa Dos bolinhos Parecerem Ficarem com formatos estranhos E tanto é que na hora Ela ficava Ai eu quero que fique redondinho Mas ela nunca consegue deixar redondo E quando a gente era pequena Ela brincava Que eram bichinhos e tudo mais Mas É isso Espero que vocês tenham gostado da receitinha Façam em casa Experimentem E espero que eu consiga alegrar Um dia de chuva de vocês É isso Beijinhos Até os próximos Tchau Tchau